Agora, em vista da magia, podemos dizer a você, que os sereus se escutar, história falida que cantaram a você, história falida que... Quando é que a sociedade vê um roqueiro bem? Nunca vê um roqueiro bem. O roqueiro, por mais que o tempo passe, é o transgressor. Mas eu não sei até que ponto o rock'n'roll mudou uma sociedade. Não sei se a música tem capacidade de mudar uma sociedade. Muito pouca banda profissional no Brasil tinha o que a gente tinha. É porque era muito difícil comprar equipamento, né? Tudo importado e preço de ouro. E ainda tinha a questão da ditadura militar, era proibido importar. Era o final da ditadura, mas ainda era complicado. Eu não sei se tinha que terminar, mas terminou e terminou bem. Pronto. Acabou. E logo em seguida começaram duas grandes bandas, né? A Fuga e a Nocity, se não fosse o nosso trabalho... Cara, eu vou dizer, eu fiquei chateado quando a banda terminou. Aí passa o tempo e aí tu começa a... O tempo é senhor das coisas. A Fuga e a Nocity. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri